E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu decidi comentar as skins que virão no próximo ano Elas foram reveladas agora na live que teve no canal do Indevê Asiático E geralmente eu não faço esse tipo de conteúdo Mas como eu fiquei super empolgada com as skins, eu resolvi comentar elas em vídeo E gente, assim, eu não vou me atentar a eventos que foram ditos na live Ou as datas que essas skins virão, tá bom? Só pra vocês saberem Eu só vou falar a minha opinião sobre as skins Porque eu não vou ficar traduzindo as coisas que eles disseram lá em japonês, beleza? E a minha opinião vai ser dada independente de Semen Survival O que eu achei bonito é o que eu achei bonito E o que eu achei feio é o que eu achei feio, beleza? E é isso, gente Não esqueçam de deixar like no vídeo Deixem muitos likes nesse vídeo Comentem abaixo o que vocês acharam dessas skins O que vocês querem pegar Se vocês estão empolgados ou não Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito E agora vamos falar sobre as skins Então, galera Eu vou começar pelas skins do Koa Na verdade, eu vou seguir a mesma ordem Em que as skins foram mostradas lá na live, beleza? E, gente, na minha opinião Sinceramente Essas skins são as melhores depois do Koa Pirata Sério O Composer está incrivelmente fantástico A Antiquária está um pouco mais do mesmo Digamos que só colocar a máscara ali nela Mas ainda assim está lindíssima Agora O casal maioral Patient e Psychologist Eles estão simplesmente perfeitos Gente, olha que lindo Eu amo essa temática De máscara assim, meio futurista Meio não sei o que Eu acho lindo O Fister, gente Eu estou sem palavras Ele está simplesmente perfeito, cara Está uma coisa assim Meio labirinto do fauno, sabe? Nossa, está muito lindo Um corpo pálido Magro Esguio Eu adorei Eu achei linda Essa skin do Fister Sério Está muito bem feita Simples Mas bem feita Que muitas das vezes é isso que importa Está simples Porém, muito bem feita Agora eu vou passar para as skins Que virão ainda Da Deduction Star Que foi a votação que teve esse ano Elas vão vir ano que vem Que é da Entomologist E da Sculptor E gente A Sculptor está muito fofa, cara Eu não sei qual é a temática desses filmes Como eu falei para vocês Eu não vou ficar me atentando Ao que eles falaram na live Mas esses cachinhos Está muito fofa Nem parece que vai te matar Sério Eu achei muito fofa essa skin assim De uma tal forma O globo de neve Os detalhes na cadeira O lacinho Os cachinhos Está lindo Agora a skin da Entomologist Está numa vibe assim Fatal affection É como se fosse Uma outra versão dela Um negócio assim Meio fúnebre Meio Acabei de enterrar Meu marido Que morreu de causas naturais Mas está muito bem feita Gente O terninho Ela toda de preto Super elegante A meia calça preta O sapato alto O véu Lindo Cobrindo o rosto dela Eu achei muito bonita Muito bem feita Estou louca para ver Em game Porque Nas artes São sempre Tudo mais bonito Do que realmente Às vezes é Quando chega em jogo Mas eu achei muito bonita Eu adoro Esse tipo de skin Que mostra assim A pessoa mais elegante E mais exigia Parece que deixa até o personagem Mais leve Para se usar Agora a gente Agora a gente vai falar Sobre a skin Do Chang Do Nymph Award Que para quem não sabe É as skins Que já ganharam Uma vez Na Deduction Stars E quando elas ganham De novo Elas vêm Como skin S Essa é uma skin S Do Chang Que na minha opinião Não é tão S assim Ele de black Que eu acho Que seja o black Ele está super Noir Do Seer Que é aquela Skin do Pack Offline Do Seer Para mim Está muito parecida Com alguns detalhes Diferentes Ele de white Parece que ele está de black Só colocou um roupão branco E sinceramente Eu não gostei Dessa skin Não é nem porque Eu não gosto do boneca Porque realmente Eu não gostei Dessa skin Achei Muito Mais do mesmo Do que ele já tem É uma mistura De outras skins Que ele já tem Como a Requeen Só muda alguns detalhes E tals Não sei dizer Eu só não gostei Mesmo Como eu falei Para vocês Ele de white Parece que só colocou Um roupão E é isso Bora para casa dormir Agora a gente já vai passar Para a skin da Nayad Que também é Ninfa World Ela ganhou pela segunda vez Então também é uma skin Essa Como a do Chang E gente Assim É a Ariel É a Ariel É a que pena seria Não tem como Só botaram um pouquinho Mais de roupa nela Quer dizer que eu achei feia Muito pelo contrário Achei muito Muito bonita Claro Aquilo de sempre A gente tem que esperar Para ver Como vai ser em jogo Mas eu adorei os detalhes No cabelo As coisas que estão ali Pelo cabelo dela A coroa Eu achei o vestido Muito Muito belo Muito bonito Mesmo O tom de ruivo Sempre destaca Os personagens do IDV Eu acho lindo Quando os bonecos Estão com esse tom de ruivo Assim no cabelo Eu acho incrível Eu achei muito bonita Essa skin Sério Eu odeio essa boneca Eu odeio essa boneca Mas a skin Está muito bonita Assim Em a primeira vista Claro E galera Foi anunciado também Um novo survivor O puppeteer O marionetista Aí como vocês podem ver Não foi dito o que ele faz Então eu não vou me atentar a isso Eu só estou mostrando ele antes Porque foi mostrado O que virá na essência dele Só por isso que eu estou mostrando ele antes Tá bom? E falando sobre a essência de chegada Do puppeteer Como vocês podem ver A vibe é De um jogo de xadrez Todos estão de branco Com detalhes em dourado E preto A cor que predomina É o branco O puppeteer Tá logo ali à frente Como vocês podem ver Logo em seguida O nightwatch Né? Com uma skin A E lá no fundo A cheerleader Como outra skin A Dessa essência Agora O que eu achei? Mais do mesmo Né gente? Padrão IDV Todo mundo de branco Com detalhe em preto Ou em dourado Dourado quase sempre Branco quase sempre É muito mais do mesmo E se você me perguntasse Eu gostaria de ganhar Alguma dessas skins É claro né gente? Apesar de achar mais do mesmo Eu queria muito ganhar A cheerleader Já que é uma boneca que eu gosto O puppeteer Eu não sei O que ele faz Mas independente disso É legal ter uma skin S Limitada na sua conta E o nightwatch Realmente eu não ligo Porque é skin de hunter E eu não faço questão Nesse caso né? Não gosto do chapéu dele Que indica que ele No tabuleiro de xadrez Já é o cavalo né? O puppeteer provavelmente É o rei A cheerleader Eu já não sei o que ela é Mas não curti muito E como eu falei pra vocês Na minha opinião É o mais do mesmo Não tem muitos detalhes É uma coisa muito sóbria E poderiam né? Investir E procurar Outros temas Para as essências Que virão Para não ficar tão A mesma coisa de sempre E também foi revelada A skin do Logic Path Da próxima season Que é da Disciple Gente eu vou começar Falando do gato Que foi o que eu mais gostei Eu achei lindo ele branco Felpudinho Pelo menos ele parece Felpudinho Eu achei muito Muito fofo Esse gatinho Sério Agora A skin em si Da Disciple Né? O vestido vermelho Eu achei bem bonito Claro a gente está vendo de lado Não consegue ver muitos detalhes Eu achei bem bonita a cor A única coisa que eu não gostei Foi o cabelo dela Eu acho que é o cabelo Da não sei o que que é Só sei que Não gostei disso Sério Tá parecendo um pirulitão Achei estranho E foi revelado também Os novos acessórios de ranqueada Que virão na próxima season Eu sei que não são skins Mas achei interessante trazer pra vocês O acessório S que virá Vai ser do violinista O acessório A será do novelist E o outro acessório A Vai ser da She Leader A gente ainda não sabe o que eles fazem Mas tá aí o design deles Pra vocês verem E foi revelado também A skin de ano novo chinês Chocando um monte de gente Inclusive eu Porque geral falando Que seria pro lawyer Alguns inclusive cogitando Que seria pra She Leader Mas não galera Antiquarian foi escolhida E tá assim Sublime essa skin Tá linda Eu sinceramente Quero pegar Apesar de ter encostado Essa boneca Porque eu realmente não tô mais utilizando ela Mas gente Olha os detalhes dessa skin Olha que perfeição É vermelho com dourado É vermelho com dourado Mas tá lindo Olha essa crina no cabelo dela Os detalhes do lado Gente Os olhos A skin muito bem trabalhada Com esse tema de dragão Alguma coisa assim Claro Vai ter o acessório também Que vai vir Sempre vem com acessório E essas skins Pra vocês saberem Quem não sabe São adquiridas Por frags também E como é esse Custa 12.888 frags O acessório Às vezes é A Às vezes é S Por exemplo O da Coordinated Que eu tenho é A E o da Priestess é S Inclusive esse acessório Da Priestess Vai voltar Tá bom gente Pra quem não sabe Vai voltar Mas gente Tá magnífica E gente Vocês lembram Daquela época Que a gatinha Não tinha uma skin Pra usar Ah pois é meu bem Agora ela tem Ela tem tudo Ela tem essa Ela tem A Ela tem do Coa Ela tem tudo E essa daqui Tá entregando tudo E mais um pouco De tão maravilhosa Que está E esse ano Vai ter mais algumas coisas Em relação ao Ano Novo Chinês E uma delas Vai ser Mais duas skins De Ano Novo Chinês E uma delas É pro Acrobata E sobre a skin Gente Na minha opinião Não curti Esse chapeuzinho Que ele tá Que eu acho Que é uma carpa Na cabeça dele As bolinhas São coloridas Mas já é muito Que ele tem E sinceramente A skin Apesar de estar Bem detalhada Parece a skin Do Ano Passado Do Novelista Do Ano Novo Chinês Parece que só Incrementaram Com algumas coisas E colocaram No Acrobata Eu achei bem parecida Com a do Novelista Realmente Não achei Nada demais Assim Nesse skin E vem com o acessório Tá gente Só pra lembrar E a outra skin De Ano Novo Chinês Vai ser pro Game Keeper Gente Que linda Essa skin Sério Essa cabeça de dragão Tá perfeita Tá muito linda Eu acho que aquela Garra na mão dele Vai ser O Hulk dele Que é o gancho E tá assim Espetacular Tá muito bem detalhada Tá muito bem feita Tá diferente Afinal de contas O Game Keeper Tem uma cabeça De cervo E aqui Ele tá com uma cabeça De dragão Então dá uma diferenciada Traz a temática Dele mesmo Por ter uma cabeça De animal Tem um acessório Ali junto E eu creio Está mais queen Do ser uma skin A sangue Seria Na mão dela Um branco Um dourado De uma coisa Que vai ser Para a loja De spyglasses Vai ser uma skin S Lá na loja Já tem a skin A dela Que é a Reservist E Gente Quem tem os spyglasses Vai se fazer Porque essa skin Tá lindíssima E eu preciso contar Para vocês Essa história Há um tempo atrás Eu estava conversando Com a minha querida Mãe da segurança A Tachi E a gente estava conversando Sobre possíveis skins Para alguns personagens E a Enchantress Era uma delas E a gente falou Que seria muito lindo Se viesse uma skin Para ela Toda de branco Com uma vibe afro Com turbante na cabeça E gente A Netise Estava escutando a gente Porque olha Essa perfeição Reparem na beleza Das joias Tem uma pedra grande Ali no centro Do turbante Que dá todo Um destaque Para essa skin Um braço Diferente do outro E esse braço Diferente mais escuro Tem os desenhos ali Que eu não sei Que simbolizam Mas está lindíssimo Como a skin Tá sendo mostrada Do joelho para cima Não sei o comprimento Do vestido Não sei se ela vai Estar descalça Só sei que ela está Lindíssima Para mim Passou essa vibe Meio afro Eu achei lindo Demais esse turbante Sério gente O turbante foi a coisa Mais linda Dessa skin Com certeza Ela está lindíssima E eu estou doida Para ver essa skin Em game E agora eu vou falar Sobre a skin De dia dos namorados Que dessa vez Vai ser para Family Dancer E gente Por incrível que pareça Eu estou apaixonada Nessa skin Achei fofíssima Gostei até Gostei até Da rosa gigantesca Ali na saia Do vestido dela Tem outra rosa No decote O cabelo Platinado O acessório delicado No cabelo Os brincos A luva Super comprida A meia calça Com detalhes De flores Assim no decorrer Da meia calça Tá muito fofa Gente Eu achei Lindíssima E só lembrando A vocês Que o dia dos namorados É comemorado Lá fora No dia 14 De fevereiro Então eu creio Que vai chegar Por essa data Tá bom E também vai ter Um acessório Para essa skin Tá bom galera E por último Eu resolvi avisar Para vocês Que as skins Do Kamatimun Vão voltar Tá Eu só não sei A data Como eu falei Para vocês Não vou me atentar A esses detalhes Mas vão voltar E resolvi avisar vocês É isso Bom galera Esse foi o vídeo Dei minha opinião A respeito das skins Não esqueçam De deixar nos comentários O que vocês acharam Também Se vocês estão Empolgados Se vocês querem Pegar alguma Dessas skins É isso aí Não esqueçam O like Até a próxima E tchau